Olha quem eu encontrei aqui na roça, trabalhando. Olha quem eu encontrei, um amiguinho aqui. Comecei a imitar ele, ele veio e de repente subiu em mim. Subiu, está com uma palha no bico. Um amiguinho, um amiguinho da roça. Encontrei, comecei a imitar, de repente ele veio e voou e sentou no meu ombro. Voou e sentou e não saiu mais, um amiguinho, mas bonitinho. Passarinho, olha para vocês verem. Não dá para acreditar, né? Nem conheço ele, nem conheço. Conheci agora, conheci agora aqui. Olha para vocês verem. A natureza é muito linda, né? Muito linda, linda mesmo. Para vocês verem. Não dá nem para acreditar. Muito linda a natureza. Comecei a imitar ele, ele veio e sentou no meu ombro e ficou. Está cantando, da hora que ele sentou no limite e fica cantando. Né? Né, meu amiguinho? Né? Agora nós somos amigos. Legal, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Estava limpando o transbordo aqui. Tirando as paia. Aí eu comecei, ele começou a suviar em cima de uma árvore. Do árvore. Aí ele... Aí eu comecei a imitar ele. Ele veio... Ficou em cima do transbordo, pertinho de mim. Aí eu limpando, de repente eu chamei ele, ele veio e subiu no meu ombro. Ficou em cima, não é? Que bonito. Que bonito. Que bonito. Muito bonito. Né? Amiguinho. Né, meu amiguinho? Tchau, tchau.